Oi gente, essa aqui é a parte, não sei mais qual é, porque já faz um tempo que eu não gravo, mas eu tô no museu, aqui, é... Cara, eu acho que eu vou postar... Pfff, saí sem querer, era só pra apertar e segurar pra eu aumentar o volume. É, eu acho que eu vou postar tudo de uma vez só, depois de eu zerar, não sei se eu vou postar logo, enfim. Mas eu tinha matado os bichos da última vez, espero que tenha salvo, salvou, né? Salvou, porque senão ia me cagar, né? Ia ia me cagar de medo aqui, mano. Opa! Deixa eu só lembrar os controles, fez um tempinho que eu não gravo, então... É sempre bom relembrar, né? Deixa eu ver quanto que eu tenho de munição. E você? Vou pegar uma garrafa folha, vamos mudar agora, ficar com essa aqui, tem mais munição. Vamos dar uma explorada de novo aqui, porque caso não tenha salvo, né, as coisas que eu peguei. Opa! Tesourinha. Aqui, mediquinho. Mediquinho, porque não é um mediquit. Mas, né? Nossa, velho. Esse lugar me dá pavor. Este lugar me dá arrepios. E eu fico com vontade de fazer o número 2. Eu espero que eu não precise parar pra fazer. Porque... Ai, ui, cada trovoada que esse negócio dá, eu... Sinto arrepio. Tá, vamos lá. Ah, eu vou ter que enfrentar a baia. Cu, eu não lembro. Beleza, aqui. Foi aqui que eu parei de gravar mesmo. Não sei por que que não salvou aqui. Ah, eu tô nervosa. Esse lugar me deixa nervosa. E eu não consigo me sentir uma profissional nesse jogo. Tipo, e... Pera, mudou? Peraí, opções. Áudio. Ué. Bom, é pra tá em português. Eu não sei, eu ouvi a voz do Jota. Eu parecia que tava meio diferente. Ah, vai chegar no soco, né? Mano. Olha. Ai, ai, não lembro. Não lembro, isso aqui tem instalador. Quadrado, quadrado, quadrado. Eu acho que não. Eu espero que só tenha corredor aqui. Eu só ia no soco. Ui, 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 ui. Desculpa, moço. Solta ela. Mas também vocês não ajudam. Tem que lutar contra cinco caras ao mesmo tempo. Vocês não colaboram com a minha pessoa, né? Opa, Tese. Desculpa. Mas, cara, quando tem só corredor assim, é tão bom. Ui. Vamos lá, né? Ótimo. Tá. Vamos explorar as coisas. Vocês viram, né? Que a Tese tava lutando contra o zumbi ali, né? Acho que quem conhece a história já sabe o que aconteceu. É meio difícil não conhecer a história de The Last of Us hoje em dia, né? Nem usei a minha garrafa. Eu tava com uma garrafa no inventário e nem usei. Vocês querem conversar? Querem. Tá, calma. Deixa eu olhar, né? Quem disse que eu terminei de olhar? Ó. Tá muito exigente você. Tá, só garrafa. Não tem nada de bom aqui. Nossa, nada de bom, realmente. Ah, os zumbis, será que não dobraram alguma... Não dobraram? Não dobraram alguma coisa interessante, mano? É porque eu não usei munição, né? Se tivesse usado munição, eles teriam... Talvez dropado. É porque eu tô no... Eu tô no difícil? Sei lá, nem lembro a dificuldade que eu tô jogando. É, tô no difícil. Opa, o que que aparece a agenda aí? Vamos, Ellie. Ah, tá viva? É. Sim. Vai. Tá, eu tenho que ir. Tá. Como é que pula mesmo? Ah, tá. Vem, Ellie! Ellie! Não me segue. Aqui é o mesmo lugar? É o mesmo lugar. Então, vamos continuar a viagem, né? Já que a Tess mandou, o jogo virou... Ao invés de The Last of Us, a Tess mandou. Vamos lá. Vai, Ellie! Vai, Ellie! Vai, Ellie! Vai, Ellie! Vai, Ellie! Anda, Ellie! Anda, Ellie! Eu sei. Sai! Pegar esse pau aqui. Ah, aquele negócio amarelo aparecendo um pão de queijo gigante. Vamos pegar esse aqui. Afasta em cima. Onde é que eu tenho que colocar mesmo? Olha lá. É ali, né? É pra atravessar, né? É aqui, né? Ele vai lá e larga o negócio. Riu da tua cara, Joel. Imagina se aquele... Pega de pau aí tá podre. Joel, não foi cavaleiro. Não deixou a Tess primeiro. E aí? É tudo o que você esperava? Ainda tá em aberto. Ele já tá se preocupando com ela. Já tá ficando aquele negocinho, né? Hum... Ei, vamos rápido. Tá, tá. Ui. Estamos quase lá. Sim. Se liguem. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. É depois da esquina. Vamos. Vamos. Continua, garota. Hum... Alguma coisa aqui? Sempre acho que vai ter algo interessante. Mas é óbvio que não. Tô falando difícil. Nunca vai ter nada pra olhar. Mas eu sempre gosto de olhar, né? Ai, como era bom quando eu jogava no normal barra fácil. Opa. Olha isso. Ah. Ordens. Pera. Não vão estar. Mas como você sabe? Eu sei disso. Vai ficar tudo bem. Tá. Tem que ficar. Não. 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 Vai ver o último. Opa. Não. Mano, onde é que foi? Tinha uma escrita em azul. Opa, é esse aqui. Ai. Nossa, não acredito. Aqui. Ordens. Patrulha a área do ponto de encontro. Garantir que não há... Patrulha a área? Patrulha. Patrulhar? Garantir que não há presença militar antes de mover a garota para o próximo esconderijo. Garantir que a garota está bem alimentada e com boa saúde. Sua segurança é de extrema importância. Engraçada essa tradução aí. Não é, Eli? Pelo visto, já estavam cuidando de você. Por onde é que vai mesmo? Ah, tá. Tem que pegar esse negócio e passar pra... Passar pra lá? É, né? O único jeito. Ih, pera que eu preciso fazer pips. Tá. Vamos lá. Vamos lá. É, aqui. Será que vai ter inimigo? Se tiver... Se tiver inimigo zumbi, eu vou fazer xixi. Porque senão eu vou... Fazer... Pipi na calça. Cozillates. Não tem muito o que olhar, né? Olha a música, olha a música. Acho que é bom eu ir lá fazer um pips. Vou pausar aqui e já volto. Não tem muito o que olhar. 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 Obrigado. Tá, tá certo. Agora você pareceu um inimigo, eu não vou... Vamos ver se aqui tem alguma coisa. É claro. Não vai ter nada, Maria. Mas é legal caminhar pelo mapa. Olha só a roupa do Joe molhada pela metade. Parece vida real, né? Mas é de Lestovos. Where is this? Cadê a test... Opa, tá aqui. Como é que eu não te vi? Cutscene. Agora, deite e chora, né? Deite e chora? Um mapa ou algo que nos mostre aonde estavam indo. Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso. Onde era o laboratório deles? Nunca disse. Eu só disse que era em algum lugar no Oeste. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joe. Faz tempo que é assim. Não, nós somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Nós tentamos. Vamos pra casa. Não, não, não vou a lugar algum. É minha última parada. O que? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde. O que você está dizendo? Não, é... Não me toca. Ai, droga. Ela está infectada. Eu não queria aqui. Me mostra. Minha nossa. Opa, né? Opa. Mostra o seu braço. Isso foi há três semanas. Eu fui mordida há uma hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela pro Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe pra onde ir. Não, não, não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Você vai sim. O seu inimigo está batendo. Olha, passamos por coisas suficientes. Pra que sinta que tem uma dívida comigo. Leva ela pro Tommy. Ah, merda. Ah, agora tem os inimigos. Eles estão aqui. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. O quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Eu posso lutar. Não, vai embora. Não. Vai de uma vez. Que coisa. Espera ali. Desculpa. Eu não queria que fosse assim. Tem coisa legal. Ah. O que é que você está aqui? Larguem suas armas e saem com as mãos para cima. Que droga! Eu não acredito que fizemos isso. Para. Nós deixamos ela morrer. Para. Fique perto de mim, temos que sair. Opa! O lado errado. Opa! O lado errado. Continuando. Continuando. Já tem inimigo aqui? Ela matou dois dos meus homens. Entendi. Você derrube a porta. Você venha comigo. Para cá, né? Não tem nada para ver, né? Essa parte é tensa também. Temos que sair. Onde é que eles estão? O que dá para fazer? O que dá para fazer? Nada, né? Opa! Eu vou achar você. Mano! Ele se abaixa! Vai me achar, é? Opa! Tem certeza que eu não vou te achar antes. Tem certeza que eu não vou te achar antes. Ai, estão me vendo, estão me vendo, estão me vendo, estão me vendo, estão me vendo. Ok. Opa! Ah, já era. O cara está vindo para cá. Cadê minha arma grande? Calma, eu não tenho arma grande ainda. Ah, é verdade, eu não tenho. Ai, 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 ai. Mano. Ui. Nossa. Ui, sai, 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 sai. Ai, não dá para passar aqui. Eu achava que eu ia fazer uma... Uma missão na surdina aí e tal. Não foi bem como eu esperava, mas ainda tem mais gente. Vamos lá. Por onde que eu vou? Se não é por ali. Por onde é que eu vou? Não, é por aqui. Tinha quase certeza de que era. É. Opa! Não estou ficando tão louca. É porque eu confundi com o Red Dead. O Red Dead tem um monte de arma grande, daí eu achava que... Que eu estava já com a arma. Opa, estou com a espingarda. Essa arma é incrível. Deve ter neguinho aqui. Neguinho que eu digo gente, né? O que vamos fazer? Ah, não sei, cara. Se vira? Não, deixa comigo não. Se vira aí. Vamos olhar o corredor. Procurem por ali. Onde está esse cara? Vocês não viram nada. Mas eu vou por aqui. Mano. Ok. Tá bom. O cara... Eu levantei. Não consegui agarrar o cara e... Mas tudo bem. Consegui, enfim. Opa, tem outro aqui. Opa, tem outro aqui. Não dá para eu dar a volta? Não. Vou pegar aqui. Abaixa, abaixa, abaixa. Por dois. Nananele. Que a cuca vem pegar. Papai foi para a onça. Foi tengo que ir com o pavol. É muito tão grande. Você dessa wrestlos crimes. Opa, opa. Opa... Ele quase me viu. Me viu Abaixa Abaixa Cadê Tem mais gente Olha aí, tá vindo um Como é que ele não vê o cano da arma, se não Aqui Mano Ah, tudo bem, vai Já tava Tem mais? É pra ter, né Ah, ele tá de pé, mas ela tá meio abaixada Então quer dizer que tem gente, mas não tá perto Ela tá meio Não sei, opa, pirilinha Eu prefiro enfrentar humanos Do que Do que bicho nesse jogo aqui Eu fico muito assustada com os bichos Tem mais cara Eu acho que tem mais, né Eu lembro que tinha bastante Pedaço de pau Opa Também não sei Quero balanço da arma Balanço da arma Vai, faz faquinha Opa Tem um ali Uh, tem uns ali Não tá vindo aqui Viram 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 Não viu Nossa O cara tem que ser muito cego Ai, mas esse viu Ai, ai, ai Agora lógico Eu vou morrer Mano, eu não tô enxergando nada O Joel tá Morri, morri Morri Eu morri pelos humanos Eeeh Morri Morri Nossa, eu lembro que essa parte aqui eu morri muito mesmo Tá, vou pegar o mesmo cara aqui Sei lá Não sei o que eu vou fazer Tem uma estratégia pra eu seguir? Acho que não tem muito o que eu vou fazer, né Ou tem Sei Eu tava pensando Lá atrás Não sei É porque vem ele daqui Não sei quem eu mato primeiro Ah, mano Já caguei tudo também Nossa Opa Vamos lá Opa Tiro Ai Vai ficar nessa? Cai pro pau Nossa, eu morri Ai Morri Olha Nossa, cara Pior que eu não tenho magic kit Preciso de álcool Tô cagada Ela me deu um kit médico Eu não sabia que ela podia fazer isso Nossa, Ellie Obrigada Nossa, Ellie Obrigada Salvou a minha pele Caramba Nossa, legal Eu podia fazer isso Também no modo fácil Nunca fico com a vida baixa Mas que legal Mais cara, né Agora eu não sei aonde Porque o modo escuta Tá bem Ali tem um Outro Um, dois Dois Três Não, são dois Se tivesse uma granada Lá está a saída Tô vendo Ah, vou sair Ah, não Ah, vou sair Beleza, né Mano Se acha que é assim Ai Me troca um magic kit Um álcool Ah, eu pensei que eu ia sair de boa, né Mas não foi muito do jeito que eu planejei Tem mais cara Eu acho que não, mas Pode muito bem ter mais Minha vida tá um caco, né Posso muito bem estar andando aqui E simplesmente aparecer Bom, vou sair daqui, né Não sou louca Para a rede serial Ah, vamos lá Acho que eu tenho que enfrentar mais cara ainda Sim, é ali Como assim fica aí? Ah Ciclo, onde é que vai? Ô, palco Aqui, se eu não me engano Vai ter bichão Tem bichão Ela tá respirando esporos E não está se tornando um deles Vai aparecer instalador, né Nossa, o instalador é uma porcariazinha Bom Aí eu não posso te dizer muita coisa, né Tá, ele percebeu que eu tô aqui Pegue ele Pegue ele Quer vir aqui fazer parte da turma? Opa Deu uma torpeçada aí, moço Ah, não sei Também não sei Tá, vai ser mais pra frente Que vai aparecer instalador, então E pô, eu lembro que tem uma parte que aparece instalador Daí eles começam a lutar também Aí a gente contra o instalador E eu contra Eu contra o instalador E contra eles E aí eles contra o instalador E eu Não é aqui, será? Cadê ele? Ai, tá aí Vamos lá Nossa, essa parte aqui Opa, dá pra acender a lanterna Eu não sabia Uh Aproveita Sim, Eli, vamos dar um jeito Eu vou achar uma plataforminha pra ti Acho que eu vou ter que mergulhar, né Pra ir de alguma coisa Sei lá Onde é que eu tô indo? Alguém pode me explicar? Porque eu não tô entendendo nada Mano Era pra eu estar entendendo Onde é que eu tô Tô dentro do metrô, né Mas Acho que eu tenho que mergulhar aqui, né É Vai, Ju Acho que quanto mais eu aperto Mais ele nada Tá Recuperar o fôlego Vai Tá aqui Tá aqui do ladinho, né Ali tem um negocinho Que eu vou ter que Mais pra frente aqui E achar Ah, não era aquela parte ali ainda Que Não funciona o que? Ué, não era por aqui que eu tinha que achar? O que você acha que ainda funciona? Não é aqui Achava que era por aqui que eu tinha que achar É aqui Não Não Tô ficando louca, então Ah, não É aqui, ó Viu? Vou levar lá pra ela, então Se eu vou subir em cima Aê Aê Tá engraçado Tá, tá Vai lá, velho Ela vai jogar a escada pra eu subir Ai, tem alguma coisa no meu olho Força Ai, não gosta de bicho Acho que descei Já sabe, né Tá, tá É pra lá mesmo Ai, não quero ter que enfrentar bicho Vamos lá Olha só a sujeira Ar puro Olha Sobre a Tess Eu nem sei o que Olha só, as coisas vão ser assim Você não fala da Tess Nunca Acho melhor não falarmos das nossas histórias Segundo Não conte a ninguém sobre o seu Ai, ai, ai Vão achar que é louco ou vão tentar tratar E por último Você faz o que eu disser Quando eu disser Entendeu? Claro Repita O que disser é uma ordem Ótimo Ótimo Tem uma cidade Há alguns quilômetros ao norte Tem um cara lá que me deve favores É provável que ele nos consiga um carro Viu Vamos nessa Vamos nessa Beleza Opa Agora sim É, vai ser mais rápido Passar por aqui Na natureza Vou pausar por aqui Opa Eu ia pausar Mas Eu nunca andei por um bosque É bem legal Quer falar mais alguma coisa? A gente pode andar Por que eu não quero andar? Tá bom Acho que eu tenho que caminhar, né? Pro papo deles rolar Ela é muito mais dura do que você pensa Ó A voz deles de vez em quando fica meio baixa Não entendo por que Oi, amigo Oi Acho que eu vou ter que parar depois daqui mesmo Não é por aqui que eu tenho que seguir, né? Não, né? Nem tem como Não lembro dos lugares que eu tenho que passar Será que a gente vai ter mais frutinhas medicinais? Mais plantinhas? Ah, ela cantando Tá aqui Eu já sei que Vamos lá Vamos lá Que droga Devemos subir? Não Tem um cabo lá em cima Temos que dar a volta Uau, olha Vagalunas Digo, vagalunas de verdade É percebido Tá bem Tá bem numa parte bonita do jogo Não dá vontade de sair Não dá mesmo Merda Merda o que? Aqui também não Ah não É óbvio que não Tá Eu vou deixar pra fazer isso depois Será que eu tenho alguma coisa pra falar com ela? Um diálogo? Será que eu tinha? E eu não fiz? Parece que vem chuva Enfim, vou finalizar mais um episódio por aqui E depois a gente continua Tchau Tchau Tchau